Ai, tive uma grande ideia. Inventei uma palavra breve e pequena. Inventaste uma palavra breve e pequenina? Eu vou tentar adivinhar qual é? Uma palavra do tamanho do silêncio. Ah, do tamanho do silêncio. Começa por que letra? Começa por que letra? Diz-me. Vou tentar adivinhar. Uma palavra quase. Palavra. Ah, uma palavra, quase palavra, uma palavra, quase palavra, mas o quê que... Mas começa por que letra? Uma palavra apaixonada por mim? Apaixonada por ti? Sim, que lhe jurei. Palavra que sim, não a dizer a ninguém senão a mim. Mas eu vou tentar adivinhar. Vocês ouviram uma palavra que não é uma palavra? Mas começa por que letra? Eu não disse que começa por que letra? Amém.